Se o mundo não tem salvação Então, então Eu vou salvar o Mouro Com minhas próprias mãos Em um mundo que só É o que abre a porta Tem quem não quiser e só Por cima eu vou passar O plano tem o nome Do xaringá Do xihamadara Caramecer Tempo da loucura Meclada com cbp A evolução Foi gerada pra manchar de flag No mundo inteiro A simial de veneno da humanidade A straight two seria o killer Geral